Então, sou o Vinícius. O meu trabalho é um recorte até bem reduzido da minha dissertação de mestrado, do qual eu chamei de autoridades epistêmicas e danos epistêmicos. Inicialmente, eu gostaria de definir o conceito de autoridade epistêmica porque ali para a segunda parte da apresentação vai ter um determinado contexto que eu preciso usar esse conceito. Então, assim, autoridade epistêmica basicamente é um tipo de autoridade que é atribuída a uma pessoa que tem mais conhecimento sobre uma determinada proposição, ou determinado tema, ou determinado assunto, do que eu. Então, é um tipo de autoridade que ela é atribuída, ou seja, não é algo institucionalmente reconhecido como a autoridade de um expert, por exemplo. Desculpa. Eu dei um exemplo aqui, mas para tentar ilustrar. Sei pouco sobre futebol. Meu vizinho é viciado em futebol e conhece muito sobre o tema. Então, eu confio no que ele me fala justamente porque eu reconheço nele, então existe um elemento de reconhecimento, que ele tem mais conhecimento sobre o tema, no caso, futebol, do que eu. Então, essa basicamente é a estrutura muito simples do que se tem como autoridade epistêmica. Ah, o primeiro modelo que se tem na literatura vem com o John Hardwick, no artigo que ele escreve chamado Epistemic Dependence, de 85, onde ele vai dizer que é muito racional que a gente acredite no que os experts e os especialistas, as pessoas que têm uma legitimidade muito alta sobre algum tema fala, porque a gente não tem como aferir, por conta própria, determinados tipos de razões ou evidências. Então, é muito mais racional que a gente confie naquilo que os experts falam. Isso lá em 85. Depois disso, rolou várias discussões, mas quem vai trazer a primeira sistematização como algo mais elaborado é a Linda Zagzapsky em Epistemic Authority, que é um livro, inclusive, muito bom, recomendo, que ela vai trazer a estrutura do que a gente entende ou pode entender por autoridade epistêmica e algumas aplicações, enfim. Só que tem um problema nessa teoria da Zagzapsky, ou nesta tese da Zagzapsky, que justamente ela se apropria de alguns conceitos de um filósofo chamado Joseph Ras, que não vão servir adequadamente, pelo menos na minha perspectiva, como deveriam, porque o Ras, ele traz alguns conceitos que são muito aplicáveis ao domínio prático, ou seja, jurídico e político. E a Zagzapsky vai criar análogos desses conceitos no domínio epistêmico. Um desses conceitos é o conceito de preemption, que eu traduzi como preempção. E tem gente que traduz como prevenção, eu acho isso nada a ver. Mas, enfim. No domínio epistêmico, a Zagzapsky vai dizer que, se alguém é uma autoridade Y para outra pessoa, X, né? X tem uma razão para substituir as crenças dele pelas crenças da autoridade, simplesmente porque ela é uma autoridade. Isso no domínio político, prático, funciona. Se você é uma autoridade, a pessoa que está subordinada não precisa de justificativas para te obedecer, ou para acatar as razões que tu fornece. Tu é uma autoridade e a pessoa tem que obedecer e acabou. Isso que o Raz defende. Quando a Zagzapsky apresenta esse tipo de análogo lá no domínio epistêmico, não vai ter essa mesma força. Isso é esquisito, minimamente esquisito. Então, ela vai oferecer uma série de justificações para essa tese dela, enfim, baseado em análogos às teses do Raz, o que eu achei que seria muita coisa para trazer, que não faz tanto sentido também para a minha discussão. E o ponto que ela vai dizer, que eu acho que é mais relevante, é que a ideia de que as razões do sujeito devem ser substituídas pela autoridade tem que ter certa reflexão conscienciosa. O que que é o ponto aqui? Essa tese preintivista que a Zagzapsky propõe, ela é um tanto quanto esquisita justamente pelo fato de ela falar que, ou ela defender que a gente precisa de razões, ou melhor, a gente não precisa de razões para acatar aquilo que alguém diz. Ou seja, se uma pessoa que, sei lá, Denise, me fala sobre Walter Benjamin, ela sabe mais que eu. Em tese, ela não deveria ponderar razões. Eu deveria simplesmente, porque eu reconheço nela uma capacidade maior de conhecimento de Walter Benjamin, acreditar acriticamente no que ela me fala sobre Walter Benjamin. E esse é o problema das teses preintivistas. Uma teoria dessa, ela não vai privilegiar a ponderação de razões, que é uma coisa que eu acho que é razoavelmente importante. Aí eu entro na segunda parte, que aqui é onde eu queria chegar. A gente tem o conceito de danos epistêmicos na literatura muito, tipo assim, muito... Me abanou? Ah, tá. Muito mal definido ou meio jogado. Não existe uma, pelo menos eu não achei uma definição conceitual boa de danos epistêmicos que seja, tipo, razoavelmente completo. O que acontece? Um dos tipos de danos epistêmicos que é o mais mencionado é a injustiça epistêmica da Miranda Fricker. O que acontece aqui? A Miranda Fricker vai dizer que existe um tipo de dano epistêmico que acontece para os sujeitos e ele se manifesta em dois tipos. A injustiça testemunhal, que ela parte de uma questão de descredibilização do discurso, a partir de estereótipos negativos de identidade, ela dá toda essa definição. E uma outra forma que a injustiça é hermenêutica, que ela vessa sobre a falta de recursos hermenêuticos de compreensão, o que pode gerar problemas, tipo, de tentar dizer algo e não ter recursos suficientes para comunicar isso. Isso é um dano sofrido pelo falante. O que, basicamente, os danos, que se entende como dano epistêmico, são danos que quem sofre eles é quem fala, é o speaker. Então, tipo, esse modelo de dano, ele vai gerar esse segundo modelo, que é o de desvantagem epistêmica, que quem cunhou foi a Rena Beatrice Goldstein no artigo Epistêmica e Disadvantage. Que ela vai dizer que, assim, ó, tá, beleza, a Fricker tá certa, existem esses casos de injustiças epistêmicas, só que, assim, nem todo caso que parece uma injustiça epistêmica, é uma injustiça epistêmica. Então, ela dá um exemplo aqui de, por exemplo, assim, ah, um paciente relata alguma coisa para o médico, só que o médico desconsidera o que o paciente tá falando, porque para a discussão especializada, aquele argumento, aquele relato do paciente não faz tanto sentido, ele não tem esse peso e esse paciente não pode participar da discussão especializada justamente porque ele não tem características e critérios suficientes para participar de uma discussão especializada. Então, o que acontece? Se descredibiliza o discurso, mas, diferentemente do que a Fricker apresenta, essa descredibilização não é baseada em preconceito de identidade. Então, a Goldstein vai dizer assim, nesses casos, o que acontece aqui não é uma injustiça epistêmica, é um caso de desvantagem epistêmica. Mas, veja, de novo, são danos sofridos pelo falante. A desvantagem epistêmica, assim como a injustiça, são danos sofridos pelo falante. O meu ponto aqui é mostrar que também há pelo menos um tipo de dano que é sofrido pelo ouvinte. Isso aqui é o que eu defendi na minha dissertação de mestrado, que é o seguinte. Eu chamei isso de prejuízos epistêmicos, tá? Aqui eu tentei demonstrar da forma mais resumida possível, que é assim. O prejuízo epistêmico é basicamente quando o X, ou quando alguém, incorpora uma crença falsa de uma autoridade epistêmica. Tentando desmembrar isso em algumas proposições, assim, tipo, em algumas frases. O prejuízo epistêmico se dá usualmente nas relações de autoridade epistêmica, porque eu tô... De novo, esse elemento da confiança, esse elemento do reconhecimento, eu reconheço que alguém tem uma autoridade sobrial, mas essa autoridade que eu tô elegendo pode me fornecer crenças falsas. Então, ela se dá usualmente nesse tipo de relação. No segundo ponto, é que também... Isso também pode acontecer em relações não só entre autoridades epistêmicas e leigos, mas também entre leigos e experts. Só que aqui tem um ponto, porque é muito improvável que um expert tiver de fornecer crenças falsas. Ou o expert tá muito na má vontade, ou ele não é um expert. Ou, assim, é um caso de azar, assim, muito grande, porque dificilmente um expert vai de fornecer crenças falsas. O terceiro ponto é que a ocorrência desse tipo de dano, ela se dá quando o leigo abre a mão, abre mão de incorporar uma crença verdadeira e incorpora ou apreende uma crença falsa. E, por último, ela pode se dar em três instâncias principais, as quais eu chamei primária, secundária e terciária, porque é super original. Tipo, a primária é o seguinte. Aqui é a forma, mais ou menos, como acontece a coisa. Primeiro, o dano, ele é relativo à rejeição de uma ou mais crenças verdadeiras. Então, rejeito uma crença verdadeira. Segundo, o dano epistêmico é relativo a uma incorporação de crenças falsas como possíveis bases de crenças futuras. Ou seja, eu rejeitei uma crença verdadeira e eu incorporei uma falsa. Como eu incorporei uma falsa, eu posso criar ou posso somar, digamos assim, outras crenças em cima de uma crença falsa, o que produz ou pode produzir mais crenças falsas. Então, por último, o prejuízo, dado que ele pode ser uma somatória de um monte de crenças falsas que partiu de uma apreensão de uma crença falsa, por eu ter confiado em uma autoridade epistêmica que me forneceu crença falsa, ele pode... ecoar, ou esvair, ou vazar para outras esferas que compõem a comunicação humana. Tipo, psicológica, emocional, relacional, etc. Exemplo. L acredita na crença Y de uma autoridade epistêmica, tá? E essa informação é falsa. Essa crença é falsa. Ao invés de acreditar na autoridade epistêmica 2, que tem uma informação verdadeira. Isso aqui já entra também num ponto que eu não vou aprofundar nem um pouco, que é sobre a questão da epistemologia do desacordo. Mas, tipo assim, saiba que existe. O que acontece? L... L é de leigo, tá? L vai começar a produzir crenças em cima da crença falsa. Ou seja, Y é Y1, Y2, Y3, blá, blá, blá. A probabilidade de que essas crianças sejam falsas, ou seja, as crianças novas que foram formadas sejam falsas, é muito maior de que elas sejam verdadeiras, porque as bases delas são falsas. Então, o leigo, com essa série de crianças falsas e acreditando nelas, porque não faria sentido a gente ter crianças se a gente não acredita nelas, pode levar ele a ter problemas de sociabilização, de ser rejeitado, de ele se fechar estemicamente, começar a ser uma pessoa meio inflexível, meio radical, enfim. E isso pode gerar, justamente, o que eu estava falando antes, desse eco em outras esferas de sociabilização humana. Daí eu tento... Nossa. Daí eu tento apresentar uma possível solução para esse problema, trazendo quatro... Cinco passos, melhor dizendo. Cinco passos, ou cinco esquemas básicos. O primeiro é usando uma estratégia que o próprio Alvin Goldman propôs, que é de, tipo assim, a gente que é leigo, procurar o histórico das autoridades, para a gente não confiar em qualquer tipo de autoridade que possa ser ruim ou que possa fornecer crianças falsas. O segundo é... São conceitos meio genéricos, viu? O que precisa trabalhar melhor nisso. O segundo é aquela questão do tipo assim, desenvolvimento de capacidades críticas, de a gente ter pelo menos um... Um número X de crenças para poder não cair em qualquer assunto, enfim. A gente ser um pouco mais crítico com as coisas. Aí também já entra outro problema, a gente pode trazer Riumer aqui e fazer toda uma discussão, mas enfim. No terceiro ponto, é... Os casos de desacordo, que é justamente sobre o ceticismo que deve ser mantido, né? O próprio Harvey trabalhava isso. Daí também, para não ficar a carga do problema todo para cima do leigo, eu sugiro dois passos também para quando a gente estiver em posições de autoridade epistêmica, a gente não acabar incorrendo nesse tipo de produção de prejuízos. Que seria aqui o item 4, né? Tipo, que é expandir um compromisso epistêmico de a gente poder, tipo, falar apenas crenças verdadeiras, as quais a gente tem certeza, que são verdadeiras, e a gente faz esse tipo de testemunho a partir de certezas de crenças verdadeiras, e também de incorporação de elementos metodológicos, de entendimento, de fornecimento de razões. A gente precisa fornecer razões principalmente, não só crenças. E aqui até eu coloquei quem defende muito isso é o Yeager, o Crotch, a Jennifer Leck, enfim. Então, assim, como consideração final, eu coloquei essa duas belíssimas frases aqui, que é Precisamos compreender os danos epistêmicos de uma perspectiva que não seja unicamente da perspectiva do falante, como nas injustiças epistêmicas e desvantagens epistêmicas, mas também do ouvinte, como no caso ali que eu apresentei, do prejuízo epistêmico. Então, dessa forma, a gente pode começar a compreender também que como que as pessoas epistemicamente prejudicadas, né, ou seja, que tem uma quantidade considerável de crianças falsas a partir desse processo de tomada de prejuízo epistêmico, participam da construção coletiva do conhecimento, e aqui é o que eu pretendo entrar no doutorado agora, que é uma defesa que o Fleck, o Ludwig Fleck, faz no Gênesis e Desenvolvimento de um Fato Científico, que ele fala que, tipo, o conhecimento, ele se dá em esferas, e essas esferas não são tão separadas assim quanto a gente imagina, tipo assim, esfera dos experts e esfera dos leigos. Essas coisas são interconectadas e os leigos influenciam a esfera dos experts. Por isso que eu quero investigar como que grupos de pensamentos, como círculos de pensamentos, grupos de pessoas que pensam igual e que pensam a partir de crenças falsas, de premissas falsas, influenciam o pensamento especializado. E basicamente é isso. Muito obrigado. Então, o bar é importante também. Isso é bom o vídeo. Vamos lá depois, então. Vamos abrir, então, para as perguntas. Temos perguntas aqui presencial. Duas. Está bem, pessoal, no chat também, se quiser fazer. É tudo que levantou primeiro, né? Para mim, é mais curto. Isso, boa tarde. Primeiro, parabéns pela apresentação. Parabéns pela defesa do mestrado. Sabe que é... Proda, tecnicamente falando. Bom, eu dei uma pergunta bastante específica para você. Você fala muito da autoridade. E em determinado momento ali, você falou que muito dificilmente um expert vai produzir uma crença falsa. Isso é uma sentença que você teria que desempapotar melhor, né? Para a gente entender o que está contido aí dentro dessa sentença. Por quê? E aí eu quero ouvir você. Então, eu queria que você desenvolvesse mais isso, né? Também vista que os... Os melhores casos de expert não é um expert do... Vigarista, né? No próprio campo do marco, ele fala muito disso, de médicos reconhecidos pela comunidade, né? Médicos, sérios. E... Então, eu queria saber de você como isso se encaixa nisso que você está usando. Então, eu queria que você tenha que empacotar um pouco isso de um expert de, tipo, meia, te fornecer uma crença falsa. Sim. Então, isso... Essa frase, especificamente, foi uma escolha, tá? Não foi jogada aleatoriamente. Porque este flanco é muito grande. Tipo assim, eu tenho questões de caracterização de o que é um expert, o que é um bom expert, o que é uma pessoa altamente qualificada, ou um expert. São uma série de discussões, meio tangenciais, que eu prefiro deixar de fora. Mas, assim... E a própria produção de campos. Foi. E a própria definição de crença. A própria definição de crença. Então, o que eu quis dizer aqui, basicamente, é que, assim... Bom, a gente sabe que expert geralmente tem muito conhecimento e tem credenciais boas pra tratar de certos assuntos. Então, é altamente improvável que eles vão ficar fornecendo crenças falsas. Mas, óbvio, existem casos, né? Não é impossível. Não é algo definitivamente impossível. Mas, tipo, sim, o exemplo que tu deu, ele é um exemplo válido. Porque, sim, aconteceu. Mas eu acho que não é algo comum, sabe? Talvez agora, num transformar que a gente tá passando meio... No mundo inteiro, assim, nessa coisa... Até ligando, assim, um pouco com a discussão de ontem. De que as coisas estão se transformando, perdendo um pouco do senso, assim... Essa nova radicalidade que tá surgindo. Isso seja um problema real pra gente entender. Que, tipo, experts estão fornecendo, sim, crenças falsas, sabe? Mas, pra eu evitar abrir muito flanco na discussão, eu só quis assumir que, tipo, experts geralmente não fornecem crenças falsas. Eu só... Sugeriria que você defendesse bem o que isso pode. E as análises dos casos, dos casos, um ateliado, pode ser uma... Também, por favor, vamos dar uma presença aqui. O Conselho Federal de Medicina, né? Que eleição agora, por exemplo, e é só a Crazy People. É, pois é. É que, de fato, é uma entidade de classe dos que se julgam até que participam na definição, né? É porque... É só um pessoal muito bom. Sim, de fato, eu acabo fazendo isso com um pouco mais de tempo lá na minha dissertação. Quem me atentou a esse detalhe do, tipo, assim, ó... Experts geralmente não fornecem crenças falsas, foi o dele. Então, tipo, eu optei por tomar isso como uma premissa, assim, até pra encurtar um pouco a discussão. Justamente porque essa coisa do, tipo, tá, experts fornecer crenças falsas é real. Isso abre muitos que são gigantescos. Principalmente na questão da epistemologia da expertise, sabe? Mas é, mas daí ia ser seis horas de apresentação, não 15 minutos. É, pronto. Tá, é pouco. É, então... É, obrigado, Felipe. Excelente apresentação. Eu tenho dois comentários pra fazer. Um, primeiro, pra deixar esse comentário, eu preciso saber se eu entendi direito uma coisa. A distinção entre autoridade epistêmica e expert é que a autoridade epistêmica simplesmente tem mais conhecimento que eu, né? Então, é uma autoridade pra mim. E o expert é reconhecido pela comunidade. Exato, né? Exato. Então, a definição que tu deu de autoridade epistêmica, eu não sei se ela é a mainstream na literatura, mas eu já achei que ela é meio problemática por motivos análogos ao que uma definição parecida de expert é meio problemática, que é ter mais conhecimento. Por mais que seja um pouco vago, parece plausível que, em muitos casos, alguém pode ter mais conhecimento do que eu sobre um assunto sem ser autoridade em relação a mim, em relação a ti. Sobre esse assunto, por exemplo, assim, tô pensando no caso de uma pessoa interplanista. Ele tem muito mais conhecimento sobre questões que envolvem geografia e etc., do que eu, né? Sei lá, não sei, nem lembro da maioria dessas coisas. E essa pessoa provavelmente sabe várias questões, por exemplo, em física e geografia e química, que estão relacionadas a essa questão de se a Terra é plana ou esférica. Mas ela também tem um monte de outras crenças falsas e raciocínios ruins e tal, e racionalidades específicas. E aí acho que não seria racional, né? Ela não teria uma autoridade epistêmica por causa disso, né? Embora ela tenha, de fato, mais conhecimento. Esse tipo de objeção é feita quando as pessoas definem experts em termos de alguém que tem mais crenças verdadeiras ou alguém que tem mais conhecimento, né? E algumas pessoas mudam essa definição pra understanding, né? Entendimento. A pessoa tem um entendimento mais holístico da questão do que eu. O que envolve ter mais conhecimento, mas envolve também não ter as crenças falsas e as distorções de raciocínio. E justificações boas. É, e boas justificações, etc. Então, eu queria saber se tu pensa em trocar essa definição no teu debate ou se tu tem um motivo pra rejeitar essa definição. A outra coisa que eu... Ah, além disso, tem a questão... Ah, não faz várias, vamos esquecer. Pode fazer várias coisas por parte. Não, além disso, tem a questão de que experts... Eu acho bem difícil a ideia de que os experts nunca ou quase nunca espalham crenças falsas. Eu acho que talvez tivesse que mudar pra... Eles raramente espalham crenças injustificadas, né? Ou irracionais. Porque a gente vai ter muitos casos de homínios do conhecimento em que a gente tem experts e eles discordam e por leidando uma contradição, alguém tá errado. E alguém tá espalhando crença falsa. E não deixa... E não é improvável. O tempo inteiro isso acontece. Vamos pensar na filosofia. A gente tem aqui vários experts em filosofia. A gente discorda sobre várias coisas. Talvez ninguém esteja certo. Tudo é crença falsa. Talvez uma pessoa tá certa. Ou algumas pessoas... Nem as definições. Chega acordo nem sobre definição. É, não. Outra coisa que... Nessa sala tá cheia de pessoas com várias crenças falsas e que são exas. Mas a gente não tá falando de uma sala cheia de exas. Estudorandos e mestrandos? Não são experts. Tá, mas então professores do mais alto nível. Os professores de Harvard. Departamento de Filosofia de Harvard, sabe? Eles são experts em filosofia. E vários deles estão com crenças falsas porque é impossível que todos tenham crença verdadeira. E eles estão espalhando essas crenças. E não tem probabilidade nisso, já que a maior parte tá espalhando crenças falsas. Já que é impossível que a maior parte esteja correta, né? Então essa definição... Talvez seja bom um shift nas definições de expertise. e autoridade pra entendimento em vez de algum negócio. Legal, volte mais de novo ali. É que tem... Mudar, tipo, de conhecimento e crença verdadeira, etc. Pra uma coisa assim mais entendimento ou racionalidade, crenças justificadas, etc. Eu tenho... Me dá o... É que aqui, ó. Aqui, ó. Justamente, pra evitar esse tipo de coisa, eu sugiro que a ideia de que autoridades epistêmicas... Aqui a gente pode incluir experts também, porque experts são autoridades epistêmicas. Tenham clareza metodológica, compartilhamento de entendimento do objetivo e apresentação de justificações. Isso evita que um expert, por exemplo, só forneça crenças falsas. Porque, tipo, fornecer crença é uma coisa. Fornecer justificações é outra. Entendeu? Então, pra que haja uma redução desse problema que eu propus, precisa-se fornecer boas justificações. Os caras de Harvard fornecem justificações. Eles não estão dizendo assim, ah, isso aqui é assim porque sim. Entendeu? Porque, então, não incluir justificação na definição de expert em vez de crença verdadeira e conhecimento. Tem uma distinção até de, assim, quem faz o Michael Crott, que faz, ah, o expertize da crença, autoridade da crença, autoridade do entendimento, autoridade da justificação. Uma coisa assim, sabe? Já existe. Eu só pulei aqui pra enxutar melhor o negócio. Mas tá aqui nessa ideia já, tá? Deu pra ficar. Pai, eu sei. Não, eu entendi. Eu discordo que tá ali porque tava escrito conhecimento que implica a verdade, né? Ah, não, tá, beleza. Talvez fosse melhor mudar pra racionalidade. Pode ser, beleza. Ah, alguém? A gente tinha levantado a mão aqui no Teams. Ah, Luciana. Por favor, escreve. Ou ela testa aí, né? Eu tenho uma. É bem, bem, bem simples. Por exemplo, o povo falou que os experts, eles raramente fazem crenças falsas, né? Tipo, por exemplo... Eles fornecem. Eles raramente fornecem crenças falsas. Mas a autoridade epistêmica, sim. Ela fornece? Sim, porque... Imagina assim, ó. A autoridade epistêmica é um status que eu atribuo a uma pessoa. Tu pode atribuir, por exemplo, ao Gustavo a ideia de... Tipo, que ele conhece mais sobre, sei lá, moral do que tu. Então, tipo, a ideia de autoridade epistêmica é justamente essa, entendeu? É alguém que tenha mais crenças que tu julga que são melhores que as tuas. Isso tá em Zagzebsk. E também aparece um pouco no Hardwick. Só que existe uma série de problemas nisso. O problema da preempição justamente é esse. Tipo, se o Gustavo te disser assim ah, moral é X tu teria, tipo, segundo as Zagzebsk, razões, tipo, quase que reflexivas pra, tipo, aprender a acreditar pra si mesmo que X, entendeu? Só que aí que tá o problema. Isso é absurdo? Isso tu joga a filosofia no lixo, entendeu? Com a ciência no lixo porque precisa ter um contrapeso de razões. E isso quem defende muito é a Leck. Tipo assim, tu precisa avaliar se essas razões que o Gustavo tá te dando são boas. Entende? Então sim, ele pode te fornecer crenças falsas, mas deve existir um movimento pra partir, assim, do leigo, parte do leigo de tu poder avaliar a razão. Entendeu? E como que eu vou avaliar essas razões se eu não tenho nenhum conhecimento sobre a sua? A resposta mais básica pra isso é suspensão de juízo. Tipo, bom, tu não consegue avaliar, segura aí, quando tu achar um computador tu vai lá e dá um chat EPT e tem pelo menos uma primeira opinião, sabe? Porque só... Ah, mas aí entra várias outras questões. Por exemplo, o chat EPT é um que vai me jogar em forma de risco. Ah, então abre a marça, sei lá. Entendeu? É, tem a consequência que seria racional eu desistir de quase todas as minhas crenças, né? Porque sempre tem autoridades epistêmicas em relação ao assunto, Eu nunca sou a pessoa que mais sabe sobre isso. Tem, mas isso aí já é um radicalismo absurdo de um negócio que... É, não, por exemplo, parece uma implicação dessa visão, né? Sim. Mas um recurso bom é esse, sabe? Ah, tá tipo, o Gustavo tá falando uma coisa e o Jason tá falando outra. Na dúvida segura, tipo, talvez a gente tem uns dois e, tipo, depois vai em casa lá, abre a Stanford e dá uma olhada, sabe? Tá. É a melhor justificativa. Entendi. E concluídos de situações de risco quando tu tem autoridades concluídas como é que eu faço que tem alguém como suspender, tu tem que tomar uma decisão. Podia, assim... Sei lá, tu tá num transplante, tem alguém lá morrendo e daí tem tem um médico que acha que fazer um transplante e um homem que acha que tem que que tem que operar. Elas são igualmente reconhecidas. Como é que o problema é essa decisão? Tipo, eu acho que nesse caso tu vai nada no palitinho. Não é que não há vazão pra te fazer qualquer tipo de movimento epistêmico racional que, tipo, claro. Porque, assim, o Goldman dá sugestões, sabe? Ah, veja o histórico do cara pra ver se ele tem mais uma taxa de sucesso em realizar isso do que, sabe? Só que se tu não tem tempo hábil, o melhor é, tipo, tu ir no feeling. Pelo menos da minha perspectiva. Intuição do cara. Quem estiver mais confiante. É, tipo assim, pô, veja que o Gustavo já, enfim, vai lá, eu acho que é assim. Não, mas eu vou ter um exemplo pra ele ilustrar por causa as duas oportunidades que você confia em que o Gustavo não é igual em que o Gustavo não é igual. Pois é, mas daí tu não tem o que fazer. Pelo menos até hoje ninguém forneceu uma resposta suficiente pra isso, pelo menos até onde eu li. Tipo assim, claro que existem uma série de discussões sobre o desacordo, só que o problema é, geralmente o desacordo é, tipo assim, ah, tá, tu tem um espaço ali, quando tu tá usando um exemplo que ele é bem, até bem bom, tipo, numa sala de cirurgia deu um problema, tu tem dois ali que tem o mesmo status e precisa tomar uma decisão e os dois falam coisas distintas. Quem é que eu acredito? Bom, eu acredito, entendeu? Eu só falo, vai, alguém precisa ceder, alguém tem que fornecer, porque como é que tu vai, não, peraí, é que segundo, não sei o que, tipo, mas nesse caso, talvez a autoridade, porque vai ter alguém responsável, entende? É, vai ter uma hierarquia. É, é uma hierarquia. É, é uma hierarquia. Eu quero saber, não é no princípio que você tá... É, aqui é mais sobre racionalidade epistêmica, de quem tem pedido. Não me dá nada para o cara por mim. Epistemicamente, eu acho que a resposta é sorte, porque, tipo, eu não consigo ver uma saída para esse tipo de problema agora. Gente, eu queria só, eu só queria comentar, até aproveitando o momento para testar o meu microfone, e vocês estão me ouvindo melhor agora? Agora tá bom. Ah, maravilha. Não, só queria dizer que eu levantei a mão antes, mas o Gustavo contemplou a minha dúvida e colocou até em termos mais sofisticados do que eu conseguiria fazer. Então, era isso. Então, valeu para todo mundo que perguntou isso. Tá bem, valeu. Obrigado, muito.